Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, que é Jaysson Moraes. Pessoal, eu estou em Rio do Campo, aqui no Alto Vale do Itajaí, onde a gente vai conversar com um casal aqui bem especial, que mora na Roça. Como é que é o nome do senhor? Edevaldo Ferari. Sou Edevaldo. E a senhora? Dona Neuza. Prazer em conhecer vocês, obrigado por receber nós aqui. O que vocês... O que me chamou muita atenção foi isso aqui, ó. Essa plantação de flor aqui na chegada. Isso é arte de quem? É da senhora? É. Então conte pra mim por que a senhora gosta de flor. Porque eu acho bonito, né? E daí aqui tinha um caminho assim na chegada da casa, eu achei interessante plantar as flores na beirada pra... Um visual melhor na chegada, né? Um visual melhor, né? Diferente. Tem flor o ano inteiro aqui? O ano inteiro. O ano inteiro, né? Porque eu tô vendo que tem umas que estão verdinhas, outras que estão florindo. Outra já caiu, né? Mas... O ano inteiro... Quantos anos faz que vocês estão aqui, nesse lugar? Ah, eu vim junto com o pai, né? Eu faço cinquenta e poucos anos, né? E eu e ela que somos casados, é vinte e seis, né? Ah, vinte e seis. Então o senhor casou, tinha vinte e poucos anos com a vinte e seis. Eu tinha trinta e um. Ah, já tinha trinta e um. Tava maduro já. Tá. Até a diferença de eu e ela é quatorze anos de idade. Ah, é a minha esposa também, é treze e quatorze. É a minha esposa. Se der muito bem. Escute, e... Como é que o senhor vive do quê, da roça hoje? Hoje é... Cem por cento é o fumo, né? O tabaco. Cem por cento. É a renda da família, no caso. Aí tem as outras coisas, né? Galinha, porco, milho, essas coisas que a gente tem assim pra consumo, né? O nosso de fazer dinheiro mesmo é com o fumo. O que o senhor faz a renda do ano, né? Como é que é a renda do fumo, me conte. É, assim, ele dá bastante despesa, né? Mas aqui na região pequena, é um lugar que em uma área pequena você produz... Aqui produz bem o fumo, né? Graças a Deus também não tivemos tempestade e nada, né? Então os últimos sete anos agora que nós voltei a plantar fumo, que antes nós plantávamos um pouco de verdura, sete anos ficamos plantando verdura, né? Daí como não dava pra sobreviver daquilo e resolver os problemas que a gente tinha, e dívida e coisa, trator que a gente comprou, então nós portamos pro fumo, porque aqui é uma região que produz bem e numa área pequena dá pra fazer uma lavoura, dá um resultado bom, né? O senhor planta quanto de fumo? 80 mil, nós temos plantado. 80 mil pé é quantos hectares de fumo? Ah, ele vai dar em torno de umas 5 hectares, 5 e meia, quase 6. O senhor planta em que mês? Agosto, setembro, né? E vai colher? É novembro, dezembro, até janeiro, esse ano foi até fevereiro, alongou um pouco mais, né? Depois de fevereiro a terra o senhor usa o que daí no caso? É, que nem ali onde é que nós acabemos... Aqui? Antes de Natal, na varja ali, de colher um... Lá naquela varja, pessoal, não consigo aproximar, porque essa câmera aqui eu não consigo. Ah, daí tem um oração de milho, daí ali tem uma oração de milho, né? Aham, lá na Baixada. Foi plantado dia 24 de dezembro, esse ali, né? Ah, daí o senhor plantou milho? Ele, eu plantei milho. Daí como aqui em cima atrasou, alongou a colheta, daí ficou muito tarde pra plantar milho, daí nós deixamos, só foi preparada a terra pra próxima safra, né? Daí a terra descansa de fevereiro até agosto, no caso? Isso. E o senhor nunca quis ir pra cidade, seu Ferrari? Não. Por quê? Porque, na verdade, nós não pudemos estudar, né? Porque aqui era longe pra estudar, né? E daí os outros todos saíram, daí eu fiquei com o pai. Fez uma boa escolha? Tô. Não se arrependa. É, aham. Você não tem faculdade daqui. Aham. Você emocionou? Não, é normal, é normal. Então valeu muito a pena ter ficado na roça? Com certeza, né? Que bom, que bom. A gente fica tão contente de a gente encontrar, porque a maioria das pessoas, ela fez o caminho inverso, né? De vocês, né? E teve um tempo que o pessoal saía da roça e as pessoas, elas foram bem, né? E hoje não, né? Me parece, né? Temos dois filhos, um tem 23 anos, escolheu ir pra cidade, estudar, tá trabalhando, mora em Curitiba. E o outro de 16 anos, até ele não pôde estar aqui agora nesse momento, mas ele gosta muito da roça. Ele não quer sair fora pra cidade, não. Ele quer ficar na roça, gosta muito do que faz, ajuda muita gente também no que pode, né? A gente é muito feliz aqui. É, esse outro não gosta de futebol, não gosta de roça, não gosta de política, né? Esse aí também, de futebol, elas não gostam. Mas ele é político, né? Até por sinal, ele tá no encontro lá da... Ah, ele tá no encontro de política hoje? É, da candidatura, eu acho, do... Tipo na abertura da campanha política de um candidato ali que vai para o governador, né? Ele tá lá em Chapecó, né? Ele foi ontem. Tá certo. Com certeza, ele vai... E ele gosta muito dessas coisas, né? De máquina, né? Máquina, pra ele é máquina, né? Até nós comprimos a máquina ali, bem dizer, na verdade, nem foi nós que comprimos. Na verdade, foi ele que foi o cabeça, né? Ô, eu achei tão legal isso, sabe? Pois é, é tão legal isso, o pai entender que um filho gosta de política, o outro não gosta. O ser humano é diferente um do outro, né, seu Ferrari, né? É, que nem eu, assim, sempre tive ligado com... Um esporte com... Gostava de briga de galo, carreira de cavalo, né? Jogo de sinuca. Gostava de sim, desse esporte, porque daí a gente não... Não tinha como ir numa praia, não tinha... A diversão do homem da roça é essa. Era fazer uma briga... Assim, é claro que hoje não pode, tanto a gente sabe disso. Mas o que é? A diversão era fazer um galo brigar, correr um cavalo numa carreira, não é verdade? É, isso é. E daí fomos indo, fomos trabalhando. Agora, quando estamos fazendo um galopama ali, a casa, né? Eu acho que esse ano... Acho que não tenho certeza que nós vamos terminar de fazer. É. E demora a fazer uma casa, né? Uma casa boa, igual essa sua. E vai anos, né? É. Quantos anos faz o senhor estar lidando pra fazer essa casa? Ah, é uns paros de ano, mas é três anos que nós começamos a construir, né? Três anos. Mas esse ano vai ficar pronto, graças a Deus vai ficar tudo pronto ali. Daí nós temos uma máquina, né? Que a gente comprou também financiada, mas não é tão difícil pra pagar, não. E qual é que é a dica que o senhor disse pro homem da roça, assim? Pra ir bem, porque o senhor já tá com 50 anos, o senhor já pode ensinar alguma coisa, né? Eu já paro com 60, eu vou com 58 agora. É, não, eu acho que não dá pra riscar muito, né? Porque a gente não tem garantia de nada na roça, né? Depende da natureza, depende de uma empresa... Tem ano que paga bem o fundo, tem ano que não paga, né? Esse ano, graças a Deus, tá um preço até acima do esperado, bem acima, né? E teve anos aí que a gente esperava, assim, uma qualidade de fundo que a gente tinha e não era pago pra aquele valor. Então a gente teve prejuízos e coisas. A empresa, como faltou o fumo, tá faltando, que é o comentário que tem. Então eles estão pagando bem, até a gente nem esperava essa quantia ali, né? Pois é, agora me ocorreu uma pergunta pro senhor. Eu fiz pra um plantador de tomate. Uma hectare de fumo, quanto que o senhor investe? É investido bastante? Mais ou menos? Só pro pessoal que tá assistindo nós saber. Hoje vai bastantinho, a despesa é um pouco alta, vamos dizer, 6 hectares de fumo, quase 7, que é o pedido pra próxima safra, ele vai dar um tom de 55 centavos por pé, né, de despesa. Até pode chegar até 60, né? Daí o senhor tem quantos pés? Esse ano nós temos 80 mil, mas pra próxima safra daí seria 100 mil, né? 100 mil. Se tem 100 mil pé, vai dar 60 mil de despesa, né? É, vai, mais ou menos. É um dinheirão. E que nem esse ano passado, então nós compramos o material barato, que aumentou o fumo, então vai dar um tom de, não vai chegar a 15% a despesa, né? Mas já que nem o ano que vem é que pode chegar, né, vamos dizer, um 25, 30. É, diz que tá pra subir bastante, né? Eu perguntei, eu entrevistando um plantador de tomate, até pra o senhor falar também, vocês que plantavam fruta, como é que é? Verdura, né? Ele falou pra mim, ó, Jássia, essa lavoura aqui é 150, 180 mil. Daí eu disse, meu Deus, é o preço de um apartamento, de uma casa, né? E aí o que o senhor falou, o senhor coloca isso na terra e não tem garantia, né? Não, isso aí depende da natureza, depende de tudo pra poder, né, fazer uma safra boa, que nem nós fizemos esse ano ali, os últimos sete anos ali, precisa de muita sorte, né? Eu tenho o fator sorte. Tem. Escute, mas tem seguro também, né? O fumo tem seguro, igual outras culturas ou não? Ele tem, mas só do granizo, né? Ah, a seca não cobre. Não cobre nada. O que mais? Ah, um vento. É porque ele é um pé alto, né? Sim. Ele é um pé alto, né? Ele é um pé que dá a altura, o fumo. Ah, ele dá até um... tem fumo que dá até 1,20m, 1,30m, né? Ah, tá. Se der um vendaval, ele vai deitar e não volta mais. É, plantar em cima de levo. O senhor já perdeu, assim, uma lavoura? Já, já perdi. Perdeu pra quê? Perdeu da enchente ali, né? Ainda que subiu a enchente ali, que foi uma coisa que não era nunca esperado, mas uma enchente, né? Levou embora o fumo 2 anos até foi, né? E um ano de granizo, assim, perdemos bastante. Daí você perde tudo aqueles 50 mil que você botou ali. É, é uma arriscada. É uma arriscada. E quando é de granizo, tudo bem, porque ainda dá pra tirar a despesa, né? Talvez sobrar um pouco, mas quando é enchente, essas coisas não tem seguro de nada, né? O vento, né? O seca, né? Que dá, né? Seca dá pra vocês aqui? Aqui mesmo, aqui na nossa comunidade, não. Mas aqui, não muito longe, nem 10km já deu. Já deu seca. Esse ano mesmo. Já deu seca. Como é que é o nome dessa localidade aqui mesmo? Aqui é Rio Azul. Rio Azul. Porque tem o rio que passa perto, é isso? É, ele passa ali embaixo, o rio passa lá embaixo, aquelas árvores. Ah, tá. Ah, ali, ali naquela baixada, ó, o pessoal tem aquelas arvorezinhas. E já chegou a subir 2 metros de água em cima dessa varje ali, nessa varje. Foi onde o senhor perdeu o fumo. Perdemos 2 anos o pepino também, que nos tinha plantado em uma lavoura. Por que o senhor não gostou da verdura? Era verdura com veneno e tal, né? Porque a renda era baixa e nós... E não tinha garantia, né? Não tinha garantia, né? Daí, como nós tínhamos comprado tratorzinho, né? Na época ali, nós tínhamos que pagar, então volteimos pro fumo, porque o fumo nós tínhamos prática, né? Tínhamos que trabalhar, tínhamos condições de voltar, né? E foi onde que volteimos, né? Beleza. Vamos lá, eu quero mostrar o... Como é que é o fumo na estufa? Não, como é que é? No paiol. No paiol. Hoje tá no paiol. Comprei-me, essa máquina agora veio, né? Como é que é o nome dessa máquina aqui? Essa aqui é só na máquina pra... É verdadeira. Colher fumo, né? Mas ela faz de tudo, né? Ah, daí você trabalha na... Tudo sentado, mas tranquilo. Olha, o seu pai é o homem que é famoso de 90 anos do canal aqui, ó. Seu Luiz. Gente, eu não conhecia essa máquina aqui. E daí a gente vai aqui, regula os assentos como quer, né? É o que precisa, né? Daí tem os cintos, né? Que a gente mara o feixe de fumo, né? A gente vai colhendo aqui, vai botando aqui. Daí mara o feixe, bota lá, né? Isso aqui é mais uma coletadeira. É, ela é coletadeira. Ela tem o pulverizador, né? Ah, pulverizador atrás. Daí não precisa mais ir com máquina nas costas, né? Tudo que tu vai... Isso aqui puxa no trator. Não, ela vai sozinha. Sozinha. Ela tem o motor dela sozinha. Ah, tá. Olha só, gente. Que legal, hein? Olha, tudo é completa, né? Tem três rodas traçadas, tudo, né? E ela faz tudo, né? Dá pra trabalhar três pessoas? Três. Três pessoas, pode. Mas aí pode pôr, se quiser colocar mais um cada lado, pode pôr, né? Ainda até lá é pra cinco, não tá? Cinco pessoas. Como o nosso chão é mais pequeno, mas aí então nós cumprimos só pra três, né? A carreira do fumo, o pessoal entender, vai aqui? Aqui no meio, velho. Aqui no meio. Aqui vai... É, daí aquele colhe lá, esse colhe ali. Ah, ele colhe ali. Aí tem o outro daí que se adaptar ela, daí adaptar não, que ela já é pra isso. Aí pode colher com a mão canhota também, pra botar, né? Na sombra. Na sombra, sem chuva, né? Que legal. Puxa vida. E aí não precisa... Aqui tem... Aqui vai umas mangueiras dessas, depois quando pra despontar, né? A gente vai despontando, já passando veneno, não precisa estar com máquina nas costas, né? Que é uma máquina de 20 litros. Quanto que vale uma máquina dessa? Aqui nós pagamos 97 mil agora. Uma pergunta, seu Ferrari. Essa máquina, qual a utilidade que tem? Ela vale mais ou vale menos do que o senhor pagou? Ah, quem compra não... Diz que vale um milhão, não. Só 100 mil, né? Era isso que eu queria escutar. Não, porque, olha, eu tô aqui no... Em vez de eu estar trabalhando no sol, né? Eu tô aqui, olha, na sombra, né? É, e sem fazer força, né? E depois lá leva bastante vantagem, porque se tu traz o fumo solto, né? E com essa máquina, eles já tomaram os fechos, daí já vai ficando mais fácil pra tu descarregar, carregar nas caretas, transportar, né? Daí não precisa puxar fora de careiro, porque quando você chega fora colhendo, já tá tudo aqui, né? É, vale mais de um milhão. É, não, não tem... Olha, tem marcha aqui, olha só. Tem, tem... Cinco marcha? Cinco pra frente, uma ré, né? Cara. Toda traçada, né? Valeu a pena. Como é que é o nome dessa máquina aqui? Essa máquina aqui é... Esse fala, máquina de colher fumo. Mas é colhetadeira de fumo, só que ela é essa aqui, vamos dizer, é uma colhetadeira, mas é completa, né? Sim, sim. E o pessoal que fuma, continue fumando pra dar emprego pra nós aqui, né? O senhor fuma? Não. Só o pai fumou um pouquinho ainda. É, ele fumou um paeirinho, ele tava falando pra mim, né? É, mas é que o paeiro é outro tipo de cigarro, né? Não é todo fumo que dá pra fumar. Por que que não é todo fumo? Não, porque se for fumo que for posto veneno, não dá pra fumar. Ah, o senhor só fuma o orgânico? É, o orgânico. Beleza. Ó, pessoal, estamos chegando aqui. Aqui é uma estufa, né? É, aqui são duas estufas, né? Aqui. Aham. Eu tô sentindo um cheiro de cigarro. Esse é o veículo, né? Não é de luxo, mas é pra nós que serve bastante, porque é um carro. Tá, tá bom, né? Sim. E aqui é daí as estufas, né? Aqui é uma estufa, ó, pessoal. Tá escuro. Deixa eu... Eu não vou conseguir mostrar, mas o... Como é que funciona? Ele chega, a folha do fumo chega aqui. É. O que que o senhor faz daí? Daí eu ponho ele... Ah, aqui, ó, deu pra ver o estaleiro lá dentro, ó, pessoal. E daí a gente vai botando fogo. Esse aqui é tocado a ar, né? E é calor, né? Quantos dias? Ah, nós vivemos de sete a oito dias, né? É uma base, assim... Sete a oito dias de fogo? É. Às vezes, conforme o fumo vai até mais, né? Se é fumo mais grosso... Aconteceu de dez dias? Já. Já aconteceu. O mundo com o teotalo mais grosso não vai demorar mais, né? E ele é tudo junto ou ele vai fazendo o processo aos poucos? Não, tem que ir aumentando. Tem que amarelar ele, depois tem que ir aumentando devagarzinho, tem que afirmar a cor dele, né? Daí começa a secagem da folha. Esse fumo que o senhor vai mostrar é o fumo que tá o quê? Que já passou por aqui? Já passou por aqui. Já passou por aqui. Veio da roça verde, né? Veio da roça verde. Ele é como uma folha de couve, né? Assim é grosso modo, né? Mais ou menos, é. Ele é como uma folha da couve. Daí ele vai... Coisa do dia a dia, né? Ó, pessoal, estamos chegando no galpão. Esse aqui é um galpão? É. Aqui daí vai ser o galpão, né? Aham. Essa caixa aqui também não foi terminada, mas ela é duas caixas pra enfardar. Essa aqui eu mesmo fiz, né? Caixa de enfardar. Pra enfardar o fumo. Esse aqui o quê que é? Essa aqui é uma mesa que a gente bota aqui pra limpar o espumo, que nem essa aqui, né? A gente vai limpando a sujeira que tem dentro, a gente arruma ele assim, porque não precisa mais fazer as manocas, né? E daí a gente vai botando, arrumando a sujeira que tem que tirar, né? O senhor vai passar pra... Como é que é o nome da empresa que o senhor manda? É JPI. O senhor vai passar... É só a folha assim, né? É. Digamos, né? É. E o senhor colhe lá, você e a família colhe folha por folha da árvore? Folha por folha. Do pé de fumo. A gente vai colhendo, né? Aí, como eu te falei, a gente vai trazendo ele ali. Depois, a gente vai fazer a cura dele, a secagem, né? E a gente tem que embancar aqui, porque da vez a gente não tem tempo assim pra... Tem gente que já vai fazendo, né? Já vai... Vai aprontando ele, enfardando, né? O fardo tá prontinho pra empresa. Tá. E aí, aqui ele é um, né? Que ele é empilhado, né? Olha só, gente. Quanto... É um cheiro de cigarro. Muito bom. Esse fumo é muito bom de tanto de qualidade, né? Uma qualidade muito boa, ele tem. E pros outros anos também não conseguia fazer uma qualidade assim. Acertou a mão esse ano? Esses últimos dois anos atrás ali... Acertou a mão. Não conseguimos, né? Fazer. Ah. Não foi só a mão, mas foi em geral. Só por causa do clima, o tempo, né? Assim que não ajudou. Mas esse ano, graças a Deus, nós temos 80 mil pé e bom de qualidade. Eu quero crer que ele vai chegar em umas 1.050 arroba, né? O que que é uma arroba? Arroba é 15 quilos, né? Ah, tá. Então, o senhor vai fazer quantos quilos? Deve dar um torno de 16 mil quilos. 16 mil quilos. Mil arroba. Então, esse que nós, esse ano, eles compraram, eles pagaram a 19. Eu quero crer que esse vai... Temos esperando uma melhora boa ainda no preço. Tomara, tomara. Mas eu quero crer que a 20 não tem problema ainda pra vender, mas ele pode ir a mais, né? Olha só. E o senhor pode deixar estocado ele aqui, ó, nesse tipo aqui, quanto tempo? Ué, se não mexer ele, pode deixar de um ano pro outro, assim, chutinho nele. Ah, tá. Só que não é o certo mesmo, que nem agora, até junho, julho, tem que mandar, né? Ah, tá. O senhor fica esperando um precinho bom ali, mais ou menos isso que o senhor faz? É, mais ou menos isso esse ano, né? Os outros anos a gente não dá muita pelota, porque não tinha... Não tinha muita... Qualidade. Não, não tinha muita esperança até de... Ah, de melhor. Isso, e esse ano, se é bom ou é ruim, eles estão pagando tudo no mesmo preço, né? Ah, sempre assim também? É, esse ano, os outros anos já era mais complicado, a vez fumo bom, eles pagavam por fumo ruim, né? Então, é questão de sorte também na venda, né? Entendi, entendi. Nossa, é um... dos 12 meses o senhor trabalha muito com fumo, né? É, na verdade, é que nem nós já temos fumo agora do inverno, semeado, que vamos experimentar esse ano, né? Ah, tá. Já nasceu. E daí tem um fumo que é mais precoce também, que vem mais rápido, que até antes é aqui, porque a nossa região aqui é mais fria, né? Então tem que plantar mais, um pouco mais tarde. Então, mas nós temos esse talo de ligeirinho, que antes de Natal já tinha um milho plantado, né? Pois é, o pessoal... Teve gente do canal que me mostrou, seu Ferrari, a semente do fumo. É uma coisa de louco de miúda, né? Ah, é, miúda, miúda. Olha só, é menor que a mostarda aí, pessoal, do canal. Sim, sim. Boa. E daí aqui, nós vamos... Agora nós vamos tirar essas coisas aqui, vamos fazer uma limpeza depois. O fardo é 15 quilos que o senhor falou? Não, a roupa. Ah. O fardo tá 70, né? Ah, tá. Tá. Esse aqui já tá enfardado, né? Ah, esse aqui já tá enfardado? Ah, esse aqui já tá prontinho, olha só, pessoal. Ah, ele fica como um fardo de feno, né? É. Aham, olha só que legal. Muito qualidade, muito bom. Aham. Show de bola. Pesa 65, 70, 75 quilos. Aham, muito bom. Então esse aí vai pra empresa. E a empresa tá subsidiando? Tipo, ela ajuda no custo de produção ou o custo de produção é por sua conta? É por nossa conta. É tudo por conta? Tudo. Eles, que nem a nossa empresa, ainda vendem o material de papagana safra. Eu quero ali fora que eu quero mostrar ali que tá muito bonito. E daí, mas tem a... Ah, ele vende os produtos pro senhor acertar com fumo, digamos. Isso. E o senhor tem o compromisso de vender pra ele? Tem, tem um contrato assinado com ele. Muito bem feito um contrato. Qual é que é a área de terra aqui do senhor? Aqui o nosso terreno pega até lá em cima daquele moro lá e pega atrás aqui. Mas aqui é um terenão bonito ali atrás, né? Uhum. Então, aqui que nós plantemos aqui dá umas 10 hectares, né? 10 hectares. Sempre planta milho, né? Fora os pastozinhos que tem ali pros animais, né? Então, beleza. Nós estamos terminando. Eu gostaria que o senhor deixasse um conselho pras pessoas que estão assistindo nós. Qual é o conselho que o senhor dá pra pessoa? Olha, disse que o conselho dá de graça porque não vale nada. Mas eu digo assim, tem que ser honesto, tem que trabalhar, tem que, assim, que nem nós, assim, tem um hábito, assim, do que é nosso é nosso, que é dos outros é dos outros. E trabalhar, se a gente não trabalha aqui, tem que trabalhar em outro lugar. Aqui é uma empresa rural da gente, né? Que a gente pode administrar ela como quer. E não tá abaixo de ordem também, né? Porque depende... O senhor já morou na cidade? Alguma vez? Não. Mas a gente tem bastante conhecimento de gente que saiu e tá arrependido. Então, eu vou ficar junto com o pai e a mãe até os dias que estão junto ali com nós. A gente não sabe quem é que mora primeiro, né? Mas o que eu posso ajudar eles, até o último dia eu vou ficar aqui com eles, né? Então, eu digo assim, que aqui a gente vive sossegado, feliz, porque você tá no meio do verde, você tá no meio dos animais, é coisa que a gente gosta, você se criou acostumado assim, né? Então, eu digo assim, que eu se eu morasse na cidade e tivesse um conhecimento do interior, eu voltava pro interior. Se tivesse uma forma, a gente tinha escapado. Então, eu digo assim, embora que a cidade, talvez, tenha um serviço mais leve, né? Talvez ganhe até melhor, um serviço mais garantido, né? E aqui, como eu disse, depende de sorte, de vender, de clima, né? Então, tem bastante coisa aqui que tem risco, né? Tem risco, mas tem um lado bom que compensa, né? É que aqui a gente trabalha mais livre, né? Porque a gente não, que nem eu digo, não tem hora marcada pra ir nem pra voltar, né? Que tem que ir, tem. Mas não é obrigado aí a cada hora, né? Não tem quem ir. Então, por isso que eu digo que talvez é mais sossegado, né? A gente quer comer um peixe, uma galinha, um porco, né? Uma criação, a gente tem pra... É, falando em galinha, tá passando umas lá no cantinho, ó. É, e temos bastante. É. Somos para a mara, né? Então, eu digo assim, que se fosse pra mim escolher da cidade, e o interior continuava ficando aqui mesmo. Tá bom, muito obrigado. Agradeço o senhor por deixar nós filmar, por contar um pouco, compartilhar um pouco dessa vida, né? Porque é muito importante, né? A pessoa ver que tem dificuldade, mas tem um lado bom também, né? Tem, tem, tem. E aqui é muito divertido, né? E aqui é bom porque se você dormir aí na rua, eu tenho certeza que você pode dormir com dinheiro no bolso que ninguém te tira, né? É. Não tem trigo de assalto, assim, dá, sim. Sim, tem alguma coisinha. Sim, mas não é que nem a cidade. Você tem que estar se cuidando 100%, né? Porque se você precisar de uma ajuda, tem uns vizinhos, ou tu encontra uma pessoa na estrada, ele te ajuda, né? Então, eu digo assim que eu não trocar por cidade nenhuma. Tá bom. Muito obrigado. Agradeço o senhor aí por deixar ela se filmar. Agradeço a sua esposa lá também. Vou lá dar um tchau pra ela. E eu tô vendo aqui um arado. Olha aqui, ó. Esse arado aqui é... É a do senhor? É. É, esse nós usemos nas terras, mas assim, ainda que é amor, pra não ter risco de... Ele sofreu um acidente com o trator, então, até arar, picar, assim, mas daí os outros serviços a gente faz com ele, que nem a do batera. Ah, esse aqui o senhor ainda usa, no caso. Ah, sim. No cavalo? No cavalo. No cavalo. Olha só. É um arado de... Esse é um arado vira-chapa, que se fala, né? Vira-chapa. Esse aqui é aquele antigo, no caso, né? É, é antigo. Olha só. Em terrasque, tá, né? Olha. Ah, sim. Eu vejo em muito lugar o pessoal guardando pra relíquia, né? E o senhor aqui, a gente encontrou um arado em uso. Quantos anos tem um arado desse? Ah, esse aqui, pelo que o cara me falou ali, que era dele, ele disse que mais ou menos assim, ele deve ter uns 60 anos. Tem, frouxo. É, inclusive, isso aqui. Isso aqui não é dele, isso aqui é... É, esse aqui já foi adaptado. Mangueira de PVC, né? Isso, isso. O senhor tem até cavalo ali, né? Sim, é. Os animais que até nós usemos, assim, pra puxar ele, né? Porque a gente não faz muito serviço com o animal, mas que nem onde é que é terra de morro, assim, que é de risco, né? Que não tem como... Lá, né? De outra forma, né? Lá, aquela colina lá. Então a gente vai com o animal, né? Beleza. Muito obrigado, viu? Agradeço o senhor aí. Obrigado também a vocês por ter essa oportunidade e a gente conversar. Muito obrigado. Um abraço pro senhor. Então, pessoal do canal aí, eu peço pra você que tá do outro lado. Deixa eu virar aqui, ó. Pessoal, deixa seu like aí, compartilha, se inscreva no nosso canal e vem com a gente, ó. Que aqui, ó, é cheio de vídeo nesse estilo. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Vai aparecer um link aí pra vocês de outro vídeo nosso da Roça. Clica nele e vai assistir. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigado, um abraço, viu? Tudo de bom. Obrigado. Fiquem? Quero lá dar um tchau pra sua esposa. Vou filmar ela mais uma vez. Não, não vou pegar vocês, pode ficar tranquilo. Ó, olha só que legal. Foi o senhor que fez, né? Os caribros aqui tudo, né? Sim. Olha que legal que ficou, né? Um abraço pra senhora. Muito obrigado por receber nós aí, tá? Obrigado. Eu te agradeço. E aí, eu te agradeço. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Eu te agradeço.